Olá meus amigos, eu sou o Coelho no Japão. Galera, a campanha Nintendo Brasil foi insana. Vocês passaram uma mensagem extremamente importante e eu preciso mostrar para vocês algumas coisas aqui antes de eu explicar o que é essa mensagem, então pelo menos assista até essa parte do vídeo. Nesse vídeo também vou explicar para vocês como que vai ser o final disso, até onde que isso vai explicar e o que vai ser feito com todas essas informações e todo mundo que ajudou nessa campanha. Primeiramente, olha esse quadro aqui que maravilhoso, vocês já viram ali no site, todo mundo participando, todo mundo falando, isso aqui é o mais importante de tudo. Essa foi uma campanha que veio de vocês, é um público que estava querendo e veio de uma coisa boa. Normalmente as pessoas se movem por algo que elas estão incomodadas, isso aqui veio através de uma comemoração, de uma alegria. primeira vez a Nintendo fazendo um jogo dela, traduzido para português do Brasil, a gente quer mais. E todo mundo aderiu e o mais importante, todo mundo fez trabalho de formiguinha. Tá vendo esse aqui, por exemplo, o Thiago aqui escreveu, Rodrigo, aí marcou a GameXplain, marcou um monte de gente, Nintendo Sup, e essa galera vai começando a prestar atenção e vai começando a apostar sobre isso. O apoio internacional dessa campanha foi absolutamente insano. Tem uma lista aqui de alguns sites, não deu para compilar tudo, mas eu quero mostrar para vocês isso aqui. aqui ó, primeiro, esse post que eu fiz em inglês para poder ajudar a campanha, para poder os sites terem uma fonte de informação que eles consigam entender o que está acontecendo, porque chega uma GameXplain, chega um Nintendo Life, vê essa movimentação toda e não entende a dimensão, não entende o que está acontecendo. Então eu fiz aqui ó, vocês ajudariam a gente a compartilhar a hashtag Nintendo Brasil e coloquei aqui o site. Por que eu coloquei o site? Olha só, aqui ó, tem um press release que eu traduzi tudo em inglês certinho para que as pessoas pudessem ler e facilitar. E essa campanha que vocês fizeram, pudesse chegar mais longe. Então tá aqui tudo em inglês para eles conseguirem entender as informações, o que estava acontecendo. O site em inglês também eu coloquei. E aí, os trending topics, né? Eu já vou mostrar isso aqui para vocês, mas um dado que vocês não tem como ver publicamente é esse aqui ó. Se eu clicar aqui aqui em ver atividades do tweet. Esse um tweet que eu fiz, vocês entrarem lá no meu Twitter agora, vocês vão ver que eu passei o dia fazendo isso e todos os tweets bombaram. Esse um tweet aqui, ele teve quase 700 mil impressões até agora, 700 mil visualizações esse tweet teve. Ele chegou muito longe, há quase um milhão de pessoas. Galera, é muita coisa e isso foi um deles. Recentemente eu tava conversando com o Pablo Miyazawa, né? Que ele tem uma das campanhas que foi mais retuitada foi a dele, que cada um criou a sua própria campanha, né? Postou ali no seu perfil, convidou outras pessoas a postarem também. E uma das que foi mais compartilhada foi a dele. Ele me passou aqui ó, ontem 7 horas da noite, a dele. Já tinham 257 mil impressões só de uma pessoa. Então, isso aqui chegou muito longe. Isso aqui chegou a milhões de pessoas no mundo inteiro. Isso é uma coisa que é de um valor gigantesco para Nintendo. E agora eu vou falar para vocês por que, qual foi a mensagem que a gente passou para ela. Olha só, foram mais de 30 mil tweets sobre o assunto, muito mais do que 30 mil. É que esse aqui é o que a gente conseguiu mais ou menos contabilizar. Sendo de quase 30 mil, sendo de mais de 30 mil pessoas falando sobre isso, no Twitter especificamente, porque teve gente falando no Instagram, teve gente falando em todas as redes sociais, mais de 14 mil decidiu escrever a hashtag corretamente, né? Nintendo Brasil, e usar a hashtag nos seus posts. Não só apenas falar sobre isso, mas usando a hashtag e escrevendo corretamente. E algumas pessoas estavam comentando sobre o assunto e agradecendo, comemorando, mas sem usar a hashtag, o que é normal em qualquer movimento. Beleza? A gente conseguiu colocar Mario Party Superstars nos trending topics de videogames lá no Twitter. Jogos PTBR aqui ó, que é o português do Brasil, abreviação, né? Entrou em trends na seção videogames, assuntos do momento e na hashtag Nintendo Brasil, tá? Então, isso foi mais uma coisa. E aí, a gente entrou nos trending topics na sessão de gaming do Twitter. A hashtag Nintendo Brasil entrou, né? Nesses trending topics. Beleza, o dia terminou, o outro dia começou, que é hoje, né? O dia que eu tô postando esse vídeo, ainda estava trendando. Só que dessa vez, o negócio estava tão gigantesco que o Twitter colocou nos trends do Brasil global, né? Não apenas trends dentro de games, com a hashtag Nintendo Brasil e a equipe do Twitter Brasil escreveu manualmente uma explicação para as pessoas que não estavam entendendo nada, o que que era essa hashtag Nintendo Brasil? Os jogadores pedem que a Nintendo lance jogos com legenda em português. Isso aqui é manual, tá? Isso tava de manhã ainda trendando no Twitter. Então ficou o dia inteiro ontem, hoje o dia inteiro também, as pessoas não deixaram de twittar. E a grande mensagem que só de vocês terem participado e ainda estão participando, a galera que ainda tá chegando lá, aqui ó, toda hora chega tweet novo aqui, quando isso aqui é atualizado, a gente vê. A galera que ainda tá participando, passou uma mensagem muito clara, Nintendo. E agora prestem bastante atenção, porque essa é a parte mais importante disso aqui tudo. Nintendo, vocês estão, desde o lançamento do Nintendo Switch no Brasil, tentando emplacar essa hashtag. Até jogo de futebol da seleção brasileira, vocês patrocinaram para poder emplacar essa hashtag Nintendo Brasil. Mas tudo bem ela não ter explodido na internet, não se preocupem. Dê pra gente os jogos em português que a gente tanto pede, que a gente se encarrega de fazer o resto. Essa é a mensagem que vocês passaram pra Nintendo sem qualquer compilação de dados, sem qualquer um desses dados impressionantes que a gente consegue ver e realmente quantificar, porque a Nintendo sabe o valor que isso tem. E aí eles vão conseguir quantificar e ver a demografia, ver as principais palavras, ver quais jogos as pessoas mais pediram. Exatamente. Sem precisar de qualquer análise de dados, essa foi a mensagem claríssima que vocês passaram pra Nintendo. Vocês têm noção da importância disso? Vocês não têm ainda? Então eu vou deixar vocês com uma mensagem do Pablo Miyazawa. E ele deixou uma mensagem muito clara também sobre tudo isso. Ele tá dizendo que não é falta de recurso da Nintendo. Olha só o que ele disse. Exatamente. Não é uma questão de recurso, não é uma questão de dificuldade, é uma escolha. E é a gente pressionando a gente fazendo esse movimento que a gente consegue fazer eles mudarem essa escolha. E não é só a gente não, tá? Não é só a gente passar, pegar essas informações. E passarem pra Nintendo. Eu quero lembrar pra vocês do próprio compromisso da nuvem, cara, que é parceira oficial da Nintendo no Brasil. Eles falaram, a gente promete e a gente cumpre. Com certeza vamos repassar essas informações. Eles prometeram que eles são parceiros oficiais da Nintendo. Olha, não é americanas, não é submarino, não é sei lá o quê. Porque essas empresas ali, ó, nem se importaram com essa parada toda. E todas elas são parceiros oficiais da Nintendo. A única que realmente é uma empresa que é focada nos games é a nuvem. Então eles têm interesse mesmo de melhorar as coisas, melhorar o acesso. Naturalmente eles vão vender mais se mais brasileiro puder jogar os jogos da Nintendo, certo? Então, dentro da parte de estratégia de negócios, a gente também tem, a gente como comunidade também tem esse aliado que vai se comprometer em compilar essas informações e repassar também pra Nintendo. Então a gente tá atacando por todos os lados. E assim como o Pablo falou, a Nintendo poderia sim tá fazendo mais pelo público brasileiro. E é uma questão de escolha. E esse tipo de pressão ajuda a mudar essa escolha. Então é muito importante. E olha que não é apenas uma coisa do Brasil, não. Olha isso aqui. Isso aqui é muito impressionante. Isso aqui foi uma listinha que eu consegui compilar, tá? Olha, como eu falei, tem muito mais. Me perdoem, eu sou só um fã e eu fiz o melhor, mas saiu de controle completamente. O apoio internacional tava absolutamente insano. E não deu pra listar tudo, né? Se a gente listasse aqui, ó, teve os sites brasileiros noticiando. A gente saiu na Higiene Brasil. Aqui, ó, Higiene Brasil falando aqui da campanha. A gente saiu no Tecnoblog também, no Tecmundo, Voxel. A gente saiu no The Enemy. Tá em todo canto, cara. Mas mundialmente também. Outras personalidades também. Um monte tá listado aqui. E não deu pra compilar todo mundo. Porque, cara, esse site pra conseguir organizar e todo mundo... E conseguir, todos vocês, né? É uma forma de motivar as pessoas. É mostrar que realmente tá chegando a muitos lugares longes. Então, eu tentei compilar o melhor que eu consegui aqui. Esse site, como vocês estão vendo, ele tá um pouquinho tosco. Porque cada uma dessas linhas de código, eu escrevi na mão aqui. Até que o CSS tá na mesma página aqui do HTML. Eu fiz na munheca mesmo, do jeito que deu. E olha isso, cara. Nintendo Life falando da campanha. Falando do Super Mario. Falando que os fãs estão querendo mais. E torcendo por nós. A Nintendo Life é extremamente influente. E extremamente importante pra Nintendo também. Sabe quem mais? David Wise. David Wise, compositor, cara. Da série Donkey Kong Country e tantos outros jogos. Ele é um cara que trabalhou junto com a Nintendo. E ele é seguido por todas as pessoas que amam Nintendo. Inclusive, é seguido por todos os perfis da Nintendo. E ele falou assim. Olá a todos os jogadores maravilhosos no Brasil. Definitivamente, esperança pra esse pedido. Apenas peça com educação pra Nintendo. E por favor, me avisem como eu posso ajudar. E marcou a Nintendo América. Isso aqui não é o David Wise falando com a gente, não. Isso aqui é o David Wise falando pra Nintendo of America. Você acha que não chegou neles? Já? Antes mesmo da gente sequer compilar essas informações e mandar? Você acha que tá só aqui na América Latina? Isso aqui já chegou lá fora, com toda certeza. O próprio David Wise fez questão aqui de fazer chegar até lá. Daniel Ahmad. Um dos caras mais influentes, né? Quando se trata de dados e números de vendas. E tudo assim na indústria. Ele é fonte pra notícias e dados de todos os principais sites que falam de Nintendo e de videogames em geral. Ele compartilhou. Ele falou assim, ó. A gente espera que isso se torne mais. Nintendo, você irá a Roma e não verá o Papa? E ainda aproveitou pra fazer uma crítica a Nintendo. Tipo assim. Você vai até o Brasil e não vai colocar os jogos em português? Daniel Ahmad cobrando a Nintendo. Sabe quem mais? Eurogamer. Exatamente. Brasileiros pedem mais jogos da Nintendo português. E ele explicou aqui certinho, inclusive, nosso querido amigo Daniel Rin aqui. Um abração pra ele. Foi muito importante também nessa campanha. Tá aqui, ó. Aparecendo outras personalidades que apoiaram. A Displays, Guilherme Oz e tantas outras pessoas, cara. Até minha namorada apareceu aqui na postagem deles. Aqui, a Mari. Um beijo pra você, meu amor. Eu te amo. Então, cada um, cara. Fez a sua parte. E cada um conta. Não é só site em inglês, não, cara. O Nintenderos, um site em espanhol, fez notícias sobre isso. Isso aqui chegou não só na Nintendo of America. Chegou também lá na Nintendo da Europa, cara. Eles estão sabendo de tudo. Foi muito longe essa campanha. Sabe quem mais? GameXplain. A GameXplain. Ninguém menos do que a GameXplain também postou vários. Ele não fez só um post sobre isso, não. Foram vários. E olha a quantidade de engajamento que eles tiveram. Imagina, se na minha postagem, singela postagem, deu quase um milhão, né, de visualizações ali. Imagina numa GameXplain da vida. Imagina no Daniel Ahmad, no David Wise. E tiveram tantos outros que mal cabem na tela. Eu tive que diminuir aqui o zoom pra vocês conseguirem ver. Tá aqui, ó. O Spawn Wave também. A MissClick Game. OJ do Player Essence. O próprio André Segers, o criador da GameXplain. Kevin Canson, pra quem acompanha os youtubers em inglês ali, sabe que esse maluco é extremamente influente. Até os leakers super conhecidos da comunidade. Eclipse, Kellius, Samus Hunter falou. O Stealth 40k, cara, falou sobre isso. Nintendo Fangirl, Roger's Base. O Shotanakama, cara, que é aquele compositor musical que sempre aparece na Brasil Game Show também. Ele adora o Brasil. Ele falou várias vezes. Ele acompanhou até bastante mesmo. Ele me respondeu múltiplas vezes durante a campanha. O único site de Nintendo que tem lá no Peru compartilhou com a gente, cara. Nossos irmãos aqui da América Latina tentando ajudar. O Arlo, cara, páginas da Nintendo na China. E tantas outras pessoas. Foi inacreditável, cara. Olha só o tanto de outros sites. O Start to Wall. O Terra. Nintendo Blast. Critical Hits. Combo Infinito. A Casa do Cogumelo. O SBT. SBT falou da campanha. Tá aqui, ó. Não me deixem mentir. Então tá aqui, ó. Se isso aqui, se David Wise ter compartilhado isso aqui diretamente com a Nintendo, se tanta repercussão diz uma coisa, é que essa campanha foi um absoluto sucesso. E ainda tá sendo. Porque ainda tem sites que gostam de se aprofundar mais, que gostam de ver resultado ao redor do mundo, que tão pegando isso aqui tudo. É difícil, cara. Pra quem participou ali, viu um vídeo meu, ouviu a galera e replicou, pra conseguir ter um panorama geral do real impacto disso, do real aonde isso chegou, é muito difícil. Agora imagina pra um gringo que não participou de nada, que só viu umas coisas meio acontecendo, alguém marcando eles, não dá pra entender. Então eles precisam de um tempo. E tem muitos sites que ainda nem falaram sobre isso, internacionais que vão falar. Então eu vou dar um tempo pra isso acontecer. Eu vou compilar todos esses dados, vou fazer a minha parte, vou fazer um PDFzão lá com a totalidade de tudo que foi compartilhado. Fazer uma estimativa de quanto foi a visualização, né. Olha só que legal isso aqui. Isso aqui foi um site que o próprio Daniel, ele mandou pra mim, né, que dava pra ver, ele fez, ele colocou ali em algum momento do dia de ontem, eu acho. E aí tem um monte de coisa aqui, ó, de contexto, dimensões, de palavras-chave. Então assim, dá pra fazer uma análise bem mais aprofundada sobre isso. Vamos tentar fazer isso aqui ficar muito bonito. Vou claramente também conversar com a nuvem, pra tentar alinhar com eles quais tipos de dados eles gostariam que eu ajudasse a compilar. Eles mesmos vão estar compilando esses dados e aí a gente vai entregar de bandeja ali e tentar fazer isso aqui, pelo menos lá dentro, mostrar pra dentro da Nintendo o tanto que foi importante pra incentivar eles a fazerem mais. E não ficarem só na franquia do Super Mario, colocar nos próximos jogos. Vai que isso tem um efeito real. Se existe uma possibilidade, a gente vai tentar. E pra gente tentar, a gente precisava mesmo desse apoio de todo mundo. E quem não apoiou ainda não custa nada, cara. É um segundo que você vai lá e você vai escrever um tweet. E essas coisas vão ser usadas. Faz diferença. Então, esse aqui tá o resultado, galera. Eu queria fazer esse vídeo pra poder dar um feedback pra vocês de tudo que tá acontecendo. A produção do canal volta ao normal amanhã. Então, temos o conteúdo normal. Talvez ainda o vídeo saia um pouquinho atrasado amanhã. Porque se dedicar a isso, é um trabalho de dia inteiro. Nos últimos dias eu fiquei realmente o dia inteiro nisso. Eu mal comi. Eu dormi pouco também pra conseguir organizar tudo isso. Pra pegar tudo e procurar e ajudar as pessoas. E tentar, juntamente com outros membros da comunidade que ajudaram muito. E todo mundo deu ideia, todo mundo pensou junto. Ah, quem que a gente marca agora? Quem que a gente vai pedir pra galera marcar, não sei o quê? E cada um de vocês também, que foi pegando isso e foi marcando e tudo mais. Essas coisas, pra você que participou ativamente da campanha, igual a mim, você sabe. É o dia inteiro, cara. Então, eu acho que todo mundo entende que tudo bem atrasar um pouquinho. O vídeo do canal só tá saindo agora, que é de noite. E amanhã, talvez, atrase um pouquinho. Mas amanhã a gente volta ao normal. Eu tava fazendo isso porque eu acredito muito nisso. E que eu acho que vai ser bom pra gente no geral. Então, parabéns a todos vocês que participaram. Muito obrigado a todos vocês que participaram. Eu agradeço em nome de todo mundo que acompanha aqui. Que vai ser beneficiado também por isso. A gente vai tentar fazer o melhor com isso. E vocês também, galera. Vocês vão ter acesso a tudo isso, com certeza. Esse documento a gente vai compilar. Ele vai ficar público. E aí vocês podem enviar pra quem vocês quiserem também. É muito importante fazer isso. Manda pros sites de notícias. Manda pras pessoas. Faça todo mundo ficar sabendo disso. Eu vou tentar fazer uma versão em inglês dele também. Na semana que vem. Depois que a poeira toda tiver baixado, tá? Mas aí, beleza. A partir de amanhã, conteúdo no canal volta ao normal, tá? Contem comigo pra tudo. Muito obrigado por estarem sempre aqui no canal. E mesmo eu sem ter postado o vídeo hoje. Ter atrasado as coisas. Vocês continuarem demonstrando suporte aqui pelo meu trabalho. Tamo junto, amigos. Deixa um like aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Ativa o sininho de notificações. Pra vocês não deixarem de ser avisados pro YouTube. E me sigam nas redes sociais também. Tamo aí conversando sobre tudo. E conto com o apoio de vocês. E vocês podem contar de volta também com o meu apoio. Parabéns por essa campanha que, mais uma vez, foi vocês que fizeram. Tamo junto, galera. Eu vou ficando por aqui. Um tapa na pata do coelho pra dar sorte. E nem preciso mais falar, porque realmente vocês estão entregando isso. Ser legais com as pessoas já é parte da nossa comunidade. Tapa na pata do coelho pra dar sorte. E valeu! E valeu!